Pegar o contato pra usar também, autorizado, vem a jogada treinada, que golaço! Gol do Corinthians! Tatinho! Teve calma, tranquilidade e humildade, só não quis entrar com o bolo e tudo, pois teve humildade. Pagou caro pelas fotos que fez. Saiu jogando errado, Gamarra dominou o pé direito, bateu! Gol do Blumenau! Gamarra! Saída errada do Corinthians, do Tatinho, a roubada de bola, o passe do Gamarra e aí teve meia quadra livre de pé direito. Manda a bola para o fundo no gol, empata o jogo, um para o Blumenau, um para o Corinthians. Paulinho! O Gabarra já mais de poste de bola nesse momento do jogo. Bola aqui no meio, lançamento errado, recuperação do Deivão, contra-ataque tem Blumenau, abertura na ponta, o chute e para o gol! Gol do Blumenau! Passamane! Vira o jogo, o time na casa, lançamento na pinta. Além do Deivão, Passamane de pé direito, tomando a bola, profundo no gol! Dois para o Blumenau! Tem um contra-ataque para a equipe do Blumenau. Boa, jogaram do Tatinho. Lindo o lance, que fila, bateu, golaço! Gol! Gol do Corinthians! E um golaço de Tatinho! Triplou um, dois, três, engatilhou de pé esquerdo, manda a bola para o fundo, no gol, na gaveta! O Corinthians empata, dois para o Blumenau, dois para o Corinthians! O David Hatch fez algumas alterações, né? Bola tocar, o chute para o gol, golaço! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Davies! Apenas um toque na bola, uma chapada para você de novo no replay, bola pega na trave e entra! O Corinthians está de novo na frente! Três para o Corinthians, dois para o Blumenau, Paulinho! Golaço do Davies, né? Um tapa-atil. Wanderson, boa abertura, vem o chute para o meio, Luizinho! Gol! Gol do Corinthians! Luizinho! Boa jogada do Wanderson! Carregou, fez o passe, abertura na direita, o Ian tapa na bola, e aí o Luizinho entre três, escapou na marcação do Lucas, de pé direito, manda para o fundo, no gol, o Corinthians amplia! Passa a Mane, bola de pé em pé, o Corinthians sobe a marcação, bagunçou tudo ali, a bola vai entrando! Gol! Gol do Corinthians! Uma jogada para lá de estranho, agora eu quero ver quem foi o último que tocou na bola! Que o Lucas está brigando, foi o gol contra do Duio! É, eu também acho que foi o Duio ali! O Duio bateu para trás, o Passamane viu ela passar, porque está um cumprimentando o outro, ninguém teve coragem de chamar o gol! Gerson, se a gente trouxer a imagem um pouquinho antes, aí a gente ia ver na disputa, né? Mas ficou trocando o passe aqui, o Passamane e o Diogo, num 2-2, e a bola não andou pra frente, né?